Concurso Petrobras, Rodrigo Marcelo aqui, já chega daqui no like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor de todos, olha só, estamos aí há um dia para chegar o fim da inscrição. A inscrição vai até o dia 5 de janeiro de 2022, as provas estão previstas aí para fevereiro, dá tempo para você estudar, se preparar, e vale a pena você se inscrever para esse concurso. Assim, a taxa de inscrição não está tão puxada, não está. Poxa Rodrigo, estou duro, eu entendo, eu respeito isso, mas está menos de R$ 80,00, tá legal? Negocie aí com amigo, irmão, familiar, chega, pergunta assim, tem como você me emprestar, eu passando te devolvo, que você vai passar, tem que pensar grande, vai tirar mais de R$ 10 mil, com custo de aposentadoria, tá legal? Então, Abraza aí, com custo midiático, vale muito a pena você participar, Banca Sebraspo, e atente-se aí quanto à questão das inscrições, beleza? Se você está na dúvida, faça, inscreva-se. A taxa de inscrição vai estar valendo até o dia 28 de janeiro, então dá tempo, você pode se inscrever, você não precisa, tem que pagar no mesmo dia, não precisa, você tem até o final do mês para acertar isso aí, beleza? Ó, as dicas estão tudo aqui no canal, só jogar no YouTube, tem aqui eu explicando passo a passo, beleza? A postira tudo liberada aí para download, só você pegar a sua. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!